Seja muito bem-vindo a mais um Pão Diário. Antes de dar início a esta mensagem de hoje, quero deixar aqui uma referência de leitura da Bíblia que se encontra lá no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao 15. E vamos ler agora em Marcos, capítulo 3, versículo 13. O título desta mensagem é Falei pelas Montanhas. Fiquei surpreso ao ver o artigo de um jornal distribuído nacionalmente elogiando um grupo de adolescentes praticantes de snowboard que lideram cultos semanais na rampa de ski no Colorado, Estados Unidos da América. No jornal, a história de Kimberly Nicoletti conquistou uma grande plateia com seu relato sobre adolescentes que amam praticar snowboard e contar sobre como Jesus mudou as suas vidas. Uma organização da juventude cristã apoia esses adolescentes e os prepara para demonstrar o amor de Deus. É mais fácil fazer as coisas sozinho do que treinar outras pessoas. No entanto, Jesus conviveu intensamente com uma dúzia de discípulos por meio dos quais a sua obra alcançaria o mundo. Em meio à urgente necessidade de pessoas clamando por ser curadas, ele subiu uma montanha onde designou doze para estarem com ele e para os enviar a pregarem, como está lá em Marcos, capítulo 3, versículo 14. Uma daquelas sequiadoras no estado do Colorado disse o seguinte sobre o seu treinamento de discipulado. Ao experimentar o amor de Jesus e estar em sua companhia junto a seus seguidores, Encontramos coragem para agir e falar de maneira que honrem o nosso Senhor. Testemunhar não é apenas um trabalho a ser feito, mas uma vida a ser vivida. Fica aqui então esta mensagem de hoje para refletir, para meditar. E me despeço com um forte abraço. Paz e bênçãos para a sua vida, para a sua família. E até o próximo Pão Diário.